Deixe o seu like nesse vídeo e se inscreva no canal! Uau! Oi pessoal, tudo bom? É o seguinte, hoje estamos aqui para mais um vídeo do jogo da massinha aqui no canal. Isso mesmo, só que dessa vez eu estou começando uma super aventura divertida. Um desafio nesse mapa mega maluco. Como vocês podem ver, eu já comecei aqui escorregando nesse mega escorregador. Eu achei muito divertido, mas ok, deixa isso pra lá, que agora é minha hora de brilhar passando ele. Então já vai deixando o seu like e também se inscreva no canal caso ainda não sejam inscritos, tá bem? Um beijo do mireiro gato, igualmente um emojis. Emojis? O que é isso, gente? Uma nova criação minha? Era pra falar emoji. De coração pra mim ficar bem feliz. Bem felizinho mesmo. Ui, parece que estou em um ninho de formiga. O que é isso? Será que eu desço por aqui? Eu não sei, eu acho que é tudo a mesma coisa, né? É tudo a mesma coisa ou não? Deixa eu ver, pra onde é que eu vou? Ai, tem que ser aqui por baixo, mas eu não vou ali dentro, não, do ninho de formiga, porque eu sou um gatinho. Eu não sou uma formiguinha. Ai, não tem jeito, Garelucha. Eu vou ser obrigado a ir lá. Estou me rendendo a esse desafio. Eles não me deixam não passar. Olha só, vou ter que me jogar de novo. A gente tenta improvisar, mas às vezes não dá muito certo não, né? Nem sempre o caminho que parece mais fácil realmente é. Olha só, mas que frase linda que eu deixei pra vocês. É muito bonitinha, uma frase motivacional. Uau, achei a saída. Boa, agora eu preciso ir nesses balanços, pular, pular, pular. Ai, senhora madeira, você não pode cair agora não. Espera eu passar primeiro. Ou isso aqui tem que ter uma coordenação motora que vocês nem sabem. Um pulinho a mais, outro a menos te faz assim, ó. Morrer. Ai, meu Deus. Rindo de nervoso. Olha a besteira que eu fiz. Ai, depois que isso cai, eu tô lascado. Ai, não. Ai, não. Ai, não. Meu Deus do céu. Gente. Ai, sagrado coração de Jesus. Jesus, eu louvarei por você. Jesus, eu te amarei para sempre. Me abençoe agora, por favor. Se não, eu vou chorar. Ui. Ai, mãos pro alto. Agradeça, agradeça, agradeça. Glória a Deus. Glória a Deus. Sério, quando eu não consigo passar as coisas, eu costumo louvar a Jesus. Vocês já estão acostumados. E sempre dá certo. Eu nunca, nunca, nunca fico pra trás. Beijinho no coração de Deus. Ai, agora eu fiquei tão feliz. Tão emocionados. Tão emocionados que eu fiquei. Ui, vamos lá. Pula que pula. Ai, ai. Isso aqui escorrega. Ai. Tô pendurado. Socorro. Ui. Boa. Foi. Ai, mas eu tô muito, muito bom também, né? Não é por nada. Mas eu tô até emocionado com as minhas habilidades. Mesmo assim, não estando 100% bem, a gente consegue passar. De vez em quando dá uma escorregada aqui e outra ali. Mas tudo vai ficar bem. E nossas feridas vão cicatrizar. Ai, isso aqui é muito chato porque escorrega demais. Essas árvores aqui pra mim é a pior coisa do jogo, gente. Sério. Quando tem que passar nessas árvorezinhas, é uma sofrência que eu vou dizer pra vocês. Ui. Ui. Se segura, bebê. Se segura, bebê. Se segura, bebêzinho. Vamos. Opa. Aí. Olha ele, olha ele, olha ele, olha ele, olha ele. Ninguém vai me pegar. Ninguém vai me derrubar. Ai, frios. É legal, né? Que nesse jogo, em vez de gato, eu viro 28, 9 milhões de animais diferentes. Por quê? Porque eu já virei formiga. Entrei naquele formigueiro. Já virei macaco agora, né? Pulando de um lado pro outro. Olha a coisa, tá complicada, hein? Mas é engraçado. Pelo menos assim eu viro outros animais e aí eu passo, né? Porque se for como gato, sempre não vai dar certo. Se bem que gato dá uma escaladinha aqui e outra ali, né? Não dá para menosprezá-los. Eu gosto dos gatinhos. Uma vez eu peguei um escondido da minha mãe e eu prendi ali na área de serviço. Ela queria me matar quando descobriu. Porque eu era assim quando eu era criança, pessoal. Eu pegava todos os animaizinhos de rua e trazia para mim cuidar. Aí eu mentia que eles tinham me seguido, mas eles nunca tinham me seguido. Eu que pegava. Desde pequeno, um protetor dos animais. Eu mesmo. O menino gato super-herói. Oi, oi, super-herói quase morreu. Vai, pula. Ai, gente, eu estou quase no final. Não posso vacilar agora, senão eu vou chorar muito. Porque eu já sofri para passar isso aqui. Ai, foi. Isso aqui cai, né? Tenho quase certeza que vai cair. Não dá para ficar muito tempo em cima, eu acho. Tenho certeza, na verdade. Mas vamos lá. Ai, eu não posso vacilar. Porque senão eu vou ter que passar tudo de novo. Porque não tem checkpoint. E quando eu tenho checkpoint, é uma coisa muito triste. Ótimo, agora tem um checkpoint. Oi, dona casa. Tudo bom contigo, casinha? Tudo bom comigo? Está tudo bem agora. Está tudo melhor agora, entendeu? Bem melhor estou. Ui, deixa eu pular aqui. Ai, passei aqui no meio. Desce e sobe, mexendo a cinturinha. Desce e sobe, mexendo a cinturinha. Então vai aqui por cima já. Porque senão eu vou ter que subir depois. E aí vai dar uma palhaçada. Ai, eu não gosto de ficar subindo, subindo, subindo. É muito chato escalar. Não é que é chato, é que é difícil, né? É só meio dificinho. Ah, pula. Ui. Ai, essa foi por pouco. Isso aqui parece um cogumelo gigante, sabe? Que você encontra as casinhas dos sapos. Pra quem não sabe, os sapinhos às vezes moram embaixo dos cogumelos. É verdade, é verdade. Isso aqui é verdade. Ai. Calma que tu não pode cair não, menino. Ui, estou desequilibrando, meu Deus do céu. Ai. Olha o peso que eu estou carregando. Dá coragem, sozinho. Ui, ui, ui. Boa. Olá, senhor ventilador. Você não pode ligar não. Porque eu tenho que passar e se você ligar eu vou ficar triste. Muito triste. Estou chegando na pirâmide de Notre Dame. O grande. E... Faroá. 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 Tu. Faroá. Faroá. Tu. Faroá. Faroá. Eu estou falando em inglês, pessoal. Brincadeira. É faroá. É só uma trollagem. É que eu estava cantando um funk. Faroá. Faroá. Tu. Faroá. Faroá. Tu. Roda. Eu estou fazendo uma música. Ai, eu estou muito emocionado. Sério. Hashtag. O menino gato canta uma música para a gente. Coloca nos comentários que eu vou criar uma paródia uma vez. Um dia desses eu crio para vocês uma música bem legal de super-heróis. E aí eu posto aqui. E aí vocês vão viver meus talentos de música. Tá bom? Obrigado. Tá bom? Obrigado. Tá bom. Um beijo. Um abraço. E tchau. Oi. Sobe. Sobe. Boa. Uai. Tem que ter força mesmo. Não só na peruca. Mas nos braços também. E os meus braços não são aquelas coisas, né? São meio finos que eu olho. Só dá para perceber que quebra fácil. Não é que eu seja de açúcar. É que mamãe passou açúcar em mim. Ai, ai. Ai, eu estou muito louco. Eu estou muito louco. Hoje estou bem louquinho. Vamos lá. Subiu. Subiu. Desceu. Desceu. Ai. Agora eu vou subir as escadas da minha gigante pirâmide. Ai, senhora pirâmide. Tudo bem. Olha aquele moço gigante pessoal. Como ele é feio. Tem que me jogar aqui embaixo. Será-se? Ué. Não entendi. Acho que eu fiz besteira. Era melhor eu ter ido do outro jeito mesmo, né? Mas a gente tenta inventar coisa que não é para inventar. Quando eu tento seguir o mapa direitinho, me acontecem essas coisas. Nossa, nós estamos muito longe. A gente estava lá daquele outro lado. Já está aqui na frente. Meu Deus. Até que eu estou passando bem rápido, né? Estou orgulhoso de mim. Bem orgulhoso. Estou orgulhoso. Estou orgulhoso. Uau. Vai. Rebola para o pai. Vai, novinha. Vai. Oi, pai. Estou cantando muita música hoje. Oh, Jesus. Para com isso, menino do gato. Estou cantando demais. Ninguém quer ouvir você cantar porque você canta pessimamente péssimo. E isso está muito, muito louco, tá bom? Ninguém entende você cantando. Nem a sua mãe te elogia. E olha que é a sua mamãe. Ai, gente. Eu não consigo grudar ali do outro lado. Pera. Vai. Força. Oh, não vai. Acho que eles não deixam. Poxa, que sacanagem isso aqui. Ai, que sacanagem. Não estou gostando mais. Para mim, esse mapa já se destruiu agora. Olha, destruiu meu coração junto também. Porque, uxi. Pelo amor de Deus. Que isso aqui é uma sofrência. A gente sofre às vezes que eu vou dizer para vocês. Que palhaçada é essa, hein? Que palhaçada. Oh, Jesus amadinho. Pelo amor de Cristo. Ai, não dá de ir para o outro lado. Ai, como eu sou burro mesmo. Ah, entendi. Agora eu entendi. Eu saquei. É porque só dá para ir desse lado. Ai, é cheio de pegadinha, então. Esse mapa. Mas que sem vergonha mesmo. Ai, mapa. Tu acha que tu vai me enganar? Pois achou certo. Porque me enganou. Ai. Achou certíssimo. Não vou mentir que tu mandou ver que eu não tinha nem anotado isso aí. Ai, pelo amor de Deus que eu não pulei. Vai me dizer que eu vou ter que ir indo assim agora. Vai me dizer que eu vou ter que ir balançando. Não tem outro jeito, né? Ou se balança ou se balança. Porque senão eu vou cair. Eu não estou a fim de cair aqui. Aqui no final. Eu quero passar pelo menos essa parte. Aí quando eu passar essa parte eu vou dizer assim. Gente, obrigadinho pelo vídeo. Tá bom? Vou dizer assim pra vocês. Coloca uma mão rezando nos comentários, por favor. Porque eu não posso cair agora que eu cheguei aqui. Eu demorei 30 dias pra descobrir como é que era. Eu passei a parte mais difícil. E agora bem no final tem uma barreira pra me passar. Um grande desafio. Uma coisa triste que me amalou muito. E eu estou sofrendo e chorando. Ui, o drama. Olha só que dramático que eu sou. Eu sou bem dramáticozinho. Mas não liguem, tá bom? É só um draminha bem básico. Vamos, sobe. Uou, conseguiu. Desce, sobe, pira e rebola. Uou, desce, sobe, pira e rebola. Ai, ai, consegui. Graças a Senhor Jesus. Olha só, gente. Esse mapa é muito longo. Então eu vou deixando esse vídeo por aqui. Se vocês gostaram eu posso estar trazendo continuação sim. Mas tem que deixar muito like. E se inscrever no canal, tudo bem? Eu até passaria tudo. Mas tipo assim, ele é gigante. Gigante, gigante, gigante. Muito grande mesmo. Olha só, dá até pra ver um barco lá atrás, sabe? Então é isso, meus amores. Agora eu vou escalar essa super torre, né? Deixa o gostei. Se inscreva no canal. E até os próximos vídeos. Um beijo no seu coração. Deixa o gostei, o likezinho. E se inscreva. E tchau, tchau. Mua, uau, foi. Mua, uau, foi.